E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui sobre o Avaliando Aprendizado, dessa vez do segundo semestre de 2016. Bom, eu vou explicar aqui como é que você vai fazer esse Avaliando Aprendizado e pra que serve esse Avaliando Aprendizado. Então primeiro vamos começar pra que serve o Avaliando Aprendizado. O Avaliando Aprendizado, você vai responder questões aqui na internet mesmo, pelo CIE, e você vai ganhar pontos por isso. Quantos pontos você pode ganhar? No máximo, 2 pontos. Esses 2 pontos vai valer para a V3. Por exemplo, se você ficou reprovado na V2, não conseguiu os pontos mínimos, que são 12, e vai fazer a V3, ou se você vai fazer a V3 simplesmente pra melhorar a sua nota. Se você fizer esse Avaliando Aprendizado e acertar todas as questões, que eu já vou mostrar como é que ele é feito, e como é que é feita a avaliação dele, ou seja, como é que é distribuída a nota. Se você fizer ele, você pode ganhar até 2 pontos extras. Ou seja, vamos supor, você tirou 8 pontos na sua V3, mais 2, você vai ficar com 10 pontos. Se você tirar 10 pontos na sua V3, você não vai ficar com 12 pontos, porque o máximo permitido é de 10 pontos em cada prova. Porém, esses 2 pontos são extras, ou seja, é 10 pontos da V3, mais 2 pontos do Avaliando Aprendizado, ou simulado, que a gente chama de simulado. Ou seja, totalizando, são 12 pontos, mas você só pode tirar até 10, então por isso que é 2 pontos extras. É só 2 pontos pra poder ajudar na sua nota. Bom, e como vocês podem observar, o primeiro Avaliando Aprendizado do segundo semestre de 2016 começou dia 5 de setembro. Eu tô gravando esse vídeo dia 14, então já tá aberto. O segundo vai abrir dia 27 de setembro. E assim por diante, são 4 Avaliando Aprendizado. Então vamos lá, eu vou deixar esse site aqui na descrição pra vocês acessarem. Vou colar aqui em cima. Você vai entrar com a sua matrícula. A minha já tá aqui. E a sua senha, a mesma do Cia, a mesma coisa do Cia. A matrícula é senha. Clicar em entrar. Bom, pessoal, depois de ter clicado em entrar, você vai descer. E logo aqui de cara, pra vocês fazerem o Avaliando Aprendizado, vocês simplesmente vão clicar aqui, Avaliando Aprendizado, na matéria que você quer fazer o Avaliando Aprendizado, pra conseguir 2 pontos extras para a V3. Lembrando que o Avaliando Aprendizado é só para as matérias presenciais. E não são todas as matérias que libera pra poder fazer o Avaliando Aprendizado, mas a maioria sim. Então aqui vai ter todas as matérias. Eu tenho 3 matérias presenciais, como vocês podem ver. E uma matéria online, que é de eletricidade. Eu vou escolher aqui, cálculo vetorial e geometria analítica. Pra fazer o Avaliando Aprendizado dela, pra conseguir 2 pontos. Você simplesmente vai clicar nesse botão aqui, Avaliando Aprendizado. Bom, como vocês podem ver aqui, pontos acumulados são os pontos que eu consegui ganhar até agora. E como eu havia falado, são 4 Avaliando Aprendizado. Então como é que funciona? Vai abrir a primeira provinha, que tem 5 questões cada prova. Ou seja, tem 5 questões no primeiro Avaliando Aprendizado, 5 questões no segundo Avaliando Aprendizado, mais 5 no terceiro, mais 5 no quarto. Cada questão das provas vale 0,1. Ou seja, em cada prova, como tem 5 questões, você vai conseguir meio ponto, 0,5. Então se você conseguir meio ponto na primeira prova, meio ponto na segunda, meio ponto na terceira, meio ponto na quarta, você vai ter 2 pontos no total. E pra poder fazer, basta você clicar aqui em Acessar. Bom, antes de eu clicar aqui, eu vou explicar uma coisa pra vocês. As provas vão abrindo de acordo com o passar do período. Como vocês podem ver aqui, a segunda prova só vai abrir depois do dia 26 do 9. A terceira prova depois do dia 1º do 11. E a quarta prova depois do dia 14 do 11, de 2016. E elas também tem um prazo pra terminar. Normalmente, o prazo pra terminar de todas as 4 provas são o mesmo. Como vocês podem ver aqui, período dia 5 do 9 até dia 27 do 11. A segunda prova vai começar a partir do dia 26 do 9 até dia 27 do 11. Ou seja, todas terminam até dia 27 do 11. Então você tem que fazer todas as avaliações até dia 27 do 11. Bom, então agora que a gente sabe como é que funciona o avaliando aprendizado, espero ter tirado todas as dúvidas de vocês. Lembrando que é só pra matérias presenciais. Vamos fazer uma prova aqui. E eu já vou responder algumas dúvidas que teve no outro vídeo que eu fiz. Porque eu já fiz um vídeo sobre avaliando aprendizado. Bom, então, como eu já havia falado, pra você poder fazer o avaliando aprendizado, basta clicar aqui em acessar. Ele vai abrir uma telinha igualzinho a prova online. Seja no campus ou na sua casa. Ou aquelas questões pra quem tem matéria online, que tem uns exercícios pra fazer, da matéria online. É exatamente a mesma coisa. A diferença é que só são 5 questões. Como vocês podem ver aqui, só tem 5 questões. Bom, e como é que você vai fazer? Normalmente, aqui diz que você tem 50 minutos. Porém, esse tempo é infinito. Antigamente, tinha esses 50 minutos, mas tiraram. Como vocês podem ver aqui em cima, o tempo não está mais rolando. Antigamente, ficava rolando o tempo até 50 minutos. E você tinha 50 minutos pra fazer a prova. Mas agora não tem mais. Então, basicamente, você vai responder todas as questões. Vai marcando a bolinha. Depois de ter feito todas as questões, você simplesmente vai vir aqui embaixo e vai clicar conferir e encaminhar. Vai digitar as letras que aparecem aí na sua tela. No meu caso aqui é IO68. E vai clicar em finalizar. Eu não vou clicar em finalizar, senão vai terminar a minha prova. E eu só respondi ali uma questão. Eu só cliquei em qualquer resposta ali e respondi. Ou seja, se eu clicar em finalizar, ele vai finalizar e eu não respondi a segunda, terceira, quarta, nem quinta questão. Eu não vou fazer isso agora, mas caso você responda tudo, você vai fazer o mesmo processo. Vai clicar lá embaixo, conferir e encaminhar. E depois clicar aqui em finalizar. Quando você clicar em finalizar, ele vai fechar a janela. Deixa eu retornar aqui. Ele vai fechar a janela e já vai dar os pontos aqui, automaticamente, na hora. Já vai falar quantos pontos você tirou na primeira. Se você acertou as cinco questões, você vai tirar meio aqui. E quando abrir a segunda avaliação, você vai fazer a segunda. Se você acertar mais cinco questões, ele vai somar meio, mais meio, um ponto. E assim por diante para a terceira e a quarta. Mais uma dúvida que todo mundo tem. Eu posso abrir a prova e terminar depois? Sim, você pode. Você pode fazer exatamente o que eu fiz aqui. Você pode clicar em acessar. Você pode ir respondendo as questões. Se você não quiser finalizar, você não precisa finalizar. Basta deixar respondida. Se tiver assim, ó, verdinho, é porque ele já salvou a sua resposta ali. Mas você pode alterar a resposta depois, ó. Simplesmente pode alterar a resposta depois. Quando tá roxo, é porque você ainda não respondeu. Então não tem como ele salvar a resposta nenhuma. Você simplesmente pode responder tudo e não clicar em conferir e encaminhar. Você pode fechar e continuar depois. Depois se você quiser conferir as respostas, ou se tá tudo certinho. Quando tiver mais tempo. Você pode, sim, fechar a prova e abrir depois. Mas você tem que lembrar que até dia 27 do 11, você tem que vir aqui e finalizar isso. Senão não vai ser computado os seus pontos. Então você pode abrir a prova. Pode responder. Quantas questões você quiser. Fechar ela. E só finalizar ela depois. Mas eu indico ir finalizando. Você faz a sua prova. Tudo bonitinho aqui. Finaliza ela. Conferir e encaminhar. Bota lá as letrinhas. Finaliza ela. E pronto. Ele já vai te dar os pontos aqui. Por quê? Senão depois você pode esquecer de finalizar a prova. E também vai ter um íconezinho aqui, ó. Se você já fechou a prova. Se você já finalizou ela ou não. No meu caso, como eu não finalizei, eu só fechei a prova. Deixei salvo lá as minhas respostas. Mas eu não finalizei ela, porque depois eu vou fazer. Ele fica com um X aqui. E quando você finaliza, ele vai ficar com aquela opçãozinha verde de corrigido. Bom, então, espero que tenham entendido. Como é que faz o avaliando aprendizado. E como é que funciona ele. Se você ainda tem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários do vídeo. Tem mais uma coisa aqui que eu vou mostrar pra vocês. Eu vou clicar aqui em voltar. Bom, no meu caso ali, eu escolhi a matéria cálculo vetorial geometria analítica. Pra ela, tem o avaliando aprendizado. Porém, pra desenho técnico, não tem. Ou seja, eu não vou conseguir os dois pontos extras pra V3 em desenho técnico. Eu vou mostrar aqui pra vocês como é que fica quando não tem avaliando aprendizado pra aquela matéria. Você vai clicar normalmente em cima, como se fosse fazer o avaliando aprendizado. E ele vai mostrar isso aqui. Disciplina indisponível para o ciclo. Ou seja, essa disciplina não pode fazer avaliando aprendizado. Vou voltar aqui. O mesmo vale aqui pra minha mecânica geral. Ou seja, nesse período, só cálculo vetorial que eu posso fazer o avaliando aprendizado. E eletricidade eu não posso fazer porque eletricidade é minha online. E matéria online não tem avaliando aprendizado. Mas, principalmente, pra quem tá começando agora, a maioria das matérias, se não todas, as matérias do primeiro e do segundo período, todas tem avaliando aprendizado. Você pode fazer tranquilão pra te ajudar na nota da V3. Conforme você for passando de período, algumas matérias não vai ter o avaliando aprendizado. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que tenham entendido. Espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aí que vai me ajudar muito, cara. E se você tiver um tempinho extra aí, compartilha esse vídeo no seu Facebook, Twitter, sei lá, qualquer rede social sua. Pra poder ajudar mais pessoas que têm essas dúvidas sobre a status, sobre como fazer algumas funções no Cia. Porque, de primeira, principalmente pra quem tá começando, fica perdidão no Cia. Não sabe nem o que fazer. Não sabe como funcionam as coisas. Então, se puder, dá uma compartilhada nesse vídeo aí pra ajudar cada vez mais outras pessoas. Não se esquece também de se inscrever aqui no canal, porque eu tô sempre fazendo um vídeo sobre a status. Quando, por exemplo, em breve deve abrir o agendamento de provas da V2, das matérias online. Porque a V1 ainda vai ser feita em casa. Igual período passado. Período passado a V1 foi feita em casa. Eu acho que agora, nesse período, também vai ser feita em casa a V1 online. Então, assim que abrir o processo de agendamento pra fazer a V2 online, lá no campus. Eu vou mostrar aqui, eu vou fazer um vídeo de como agendar. Tudo bonitinho. Então, se inscreve aí pra você ficar sabendo assim que eu postar o vídeo. Então, foi isso aí, pessoal. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho